Eu vou me esconder aqui, atrás desse negócio daqui. Você acha que dá pra me ver? Dá. E você vai esconder aonde? Já, já sei, já sei. Vem cá, vem cá, vem cá, pra bater eu não ouvir. Tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Mas o caso aqui tem aqui... Não, eu vou me esconder aqui. Esconde você em algum lugar aí. Tá? Naquele lugar que eu te falei. Olha a manga! Valzinho! Ai, gente... Valdinho! Valdinho! Brinca comigo, tia! Demônio! Ah!